Olá, tudo bem? Bom estar com vocês aqui. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal Henrique Cigano Oficial. Hoje a nossa tiragem vai ser com elas, tá? Lembrando, 16 de outubro, dia de Santa de Virgios. Para quem não sabe, é a Santa dos endividados, tá? Então, mentaliza aí, pensa, que eu tenho certeza que você vai conseguir a orientação que você precisa. Opshaworiô, povo cigano, salve o povo cigano, a espiritualidade, salve as santas. Mentaliza com pensamento positivo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Santa de Virgios, Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria e Santa Rita de Cássia. Pensa, mentaliza, tenho certeza que você vai ter a orientação que precisa. Bora lá? E para você que escolheu Santa de Virgios, hoje é o dia dela, tá? 16 de outubro, então, pensa com fé, mentaliza, agradece por todas as oportunidades e agradece por tudo, tá? Porque a orientação vem. Desanimar, perder a esperança não é o caminho, tá? Questão de casa, questão de família, questão de lar, tá? Tem coisas para resolver? Tem. Então, é se manter firme, se manter na esperança, se fortalecer na fé e agir da maneira que tem que agir, tá? Porque aí você tem, assim, uma oportunidade para resolver, vindo pela justiça, por quê? Porque tem coisas que tem que serem resolvidas e tem que agir com justiça, sendo justa e justo, tá? Por quê? Porque não adianta ficar só esperando. Você tem tudo para progredir, para resolver o problema que tem que ser resolvido, porque aí você já consegue lidar com as traições, por isso que está assim, por isso que está passando também por essa situação complicada, porque muitas vezes dentro da própria casa, dentro da própria família, é onde está o problema maior, tá? Então, é resolver. Por falta da realidade e da fidelidade, você chegou onde chegou, mas agora você tem que usar o seu livre-arbítrio, para quê? Para poder tomar as decisões sem arrependimento e parar de ter as perdas, tá? Já teve muitos prejuízos, então agora é botar os pingos nos isso. Enfrentando o problema com coragem, você usando a tua intuição, tá? Porque isso tem a ver com compromisso. Às vezes a pessoa confia tanto em outra que acaba caindo no poço. Às vezes o nome de uma pessoa está sujo e ela pega e usa o nome da outra, e a outra deixa, por quê? Por confiar, por amar, por gostar, e não fica se lasca, tá? Mas tem tudo para resolver. Então, agora você tem uma fase nova no teu caminho, e essa fase nova te diz o quê? Você consegue vencer a vitória tua. Então, antes do final do ano, você já começa a mexer com as coisas, as oportunidades vêm, porque já tem uma mudança no teu caminho. Então, não desanima, tá? Tenha oportunidades novas. Essas oportunidades novas vão ser reveladas para você. Já está no teu caminho. Aproveite as inovações, aproveite as oportunidades que vai aparecer. Para você, por quê? Porque aí você já começa a voltar a ter paz, a voltar a resolver, por quê? Porque quando a gente tem uma prosperidade, quando a gente tem sorte e força para voltar, a gente já começa a resolver os problemas e saudar tudo que tem que saudar, tá? Então, se mantenha calmo, se mantenha tranquilo, por quê? Porque toda a maldade, toda a inveja em cima quase derrubou você, tá? Mas você tem tudo para se reestruturar, se fortalecer e seguir nesse rumo. Você não está no caminho errado. Você está no caminho certo e tem coisas novas vindo para você. Fazendo parte do teu ciclo novo, da tua vida nova. Tem correspondências vindo para você. Isso tem a ver com documento, coisas que têm que serem resolvidas, por quê? Porque tem a ver com a figura de um homem. O que tem esse homem? Esse homem tem coisas ainda sendo reveladas dele para você e precisa saber, porque aí você põe na sua mente, no seu objetivo e no seu foco que você tem uma segunda chance de ser feliz resolvendo o que tem que ser resolvido. Porque por causa dessa situação e dessa pessoa, você teve um bom tempo na vida parada, estagnada, estagnado. Eu falo assim porque serve a tiragem para os dois sexos, tá? Para o masculino e o feminino, quero deixar bem claro. Mas você tem tudo a ver para resolver. Tem coisas na vida que a gente tem parceria com outra pessoa, tem chance de ter uma parceria boa com outra pessoa. Não estou falando a questão de relacionamento, tá? Estou falando no geral. É financeiro, profissional, e aí a pessoa acaba confiando demais e se lasca. Só que você tem uma chance de resolver. Porque aí você tem uma colheita e essa colheita te traz encontros novos, coisas novas vindo para você, lembra? Aonde você consegue realizar, consegue ter a felicidade e sair de todos os problemas, dívidas, incomodações, dúvidas, porque aí tem algo bom vindo para você. Esse algo bom faz parte da justiça, por merecimento, porque aí você consegue resolver até aquela estabilidade para poder tomar as decisões e segurança. Foi sofrido? Foi. Está sendo sofrido? Está sendo sofrido. Mas você tem tudo para resolver. Então, ó, a segurança, a estabilidade, tá? Então, chega de viver na corda bamba, porque a partir de agora, antes do final do ano, já tem realizações para você. Tem coisas que têm que serem resolvidas e vão ser resolvidas. Então, aproveite a oportunidade que está vindo. E para você que escolheu Nossa Senhora do Carmo, vamos ver o que tem para você? Tomar a decisão, tocar aquilo em frente, fazer o que tem que ser feito, mas tem que ter discernimento. É, a carta da mudança, a carta da transição. Está difícil? Está complicado? Está, mas não é impossível, tá? Então, é não desanimar e levantar a cabeça, tocar e vira em frente. Porque por mais que seja difícil, tem coisas vindo para você, onde você vai conseguir contornar o problema e conseguir realizar o teu objetivo. Seja grata, seja grato, por quê? Porque aí você vai conseguir enxergar além daquilo que está na frente da sua visão. Prestar atenção nas pessoas, tá? Você confiou demais em certas situações e pessoas e se deu mal, mas agora você tem as coisas sendo reveladas e mostradas, tá? Quem é quem? Porque aí já vai parar de ter as perdas, os prejuízos, tá? Tem tudo para ter uma vida melhor, já era para estar numa vida melhor. Mas o que que tem a figura desse homem? É por causa desse homem, é por causa da figura de um homem que você está assim. Por ciúmes, por inveja, por medo, tá? Às vezes a pessoa tem medo de ser superado. Ou por você ou por outra pessoa, tá? Mas aí é o livre-arbítrio que conta. Então, foi vítima de falsidade, de traição, tá? Cuxada de tapete, mas agora, agora você tem assim, ó, uma chance, essa chance te traz a sorte, te traz a luz divina, te traz a proteção e a vitória. Parando de se sentir insegura, inseguro. Por quê? Porque agora você vai conseguir ter uma estabilidade, atingindo o teu objetivo, atingindo aquilo que você quer, aonde começa a ter a prosperidade no caminho e o progresso. Cuide com a parte de saúde, tá? Cuide com a máquina, com o coração. É só observar, tá? Cuidar a arritmia cardíaca, cuidar a pressão. Mas não é nada de tão grave, tá? É só observar, porque o estresse causa isso. Você tem coisas novas vindo pra você e você tá no caminho, correto, tá? Então, agora é observar mais, porque quando encontrar pessoas no caminho, esses encontros tem tudo a ver com compromisso, tá? Oportunidades novas. Então, use a sabedoria, aproveite a oportunidade que vai ter, você vai ser chamado, chamada, você tem a opção de escolha, porque aí você escolhendo, você decidindo, você vai poder ter uma chance na vida de deixar o que é ruim pra trás e um ciclo novo pra começar. Então, é usar a sabedoria, ter serenidade pra poder ter paz. Por mais que tenha sido batalhado e sofrido, você consegue, a vitória é tua. chega de ter indecisões, chega de ter indecisões, chega de viver numa ilusão, numa incerteza, porque isso já tirou muito da sua paz, muito da sua tranquilidade, mas agora você tem tudo pra recuperar, pra reestabelecer isso, tá? E tem prosperidade vindo. Então, se reestruture, se tiver que abrir mão de alguma coisa, de convívio de pessoas, tá? Pra fazer a mudança e tiver que sair daqui pra ir pra outro lugar, faça, porque esse é seu rumo. Você tem tudo pra realizar e ser feliz. Então, é só aproveitar as oportunidades novas e as inovações. Essas inovações também têm a ver com o lado sentimental, tá? Usando a sua sabedoria, discernimento, usando a razão, deixando de usar a emoção, você vai deixar pra trás a falsidade, a mentira, as dúvidas, porque aí você vai estar no seu caminho correto, usando o seu discernimento, usando o seu livre-arbítrio pra tomar as decisões. E não tenha medo de ser injusta, injusto, tá? Porque injusto estão sendo com você. você tem coisas novas e encontros. O que que tem nesses encontros? Esses encontros fazem parte do teu ciclo novo no teu caminho e na tua vida daqui pra frente. cortando o que tem que ser cortado, você já começa a ter as colheitas boas, porque aí você entra no período de sorte, voltando a ter paz, tendo uma segunda chance de ter o que é seu, tá? batalhar e trabalhar no que é seu e ter o que é seu. Aqui tem a ver com lar, casa, família. Então, é manter o foco, porque tem esse convite e tem isso vindo pra você. Muito em breve. E é através de uma mulher, tá? Então, todas as oportunidades que vier, aproveite, não tenha medo. Tem pessoas que deixam de aproveitar as oportunidades na vida só porque já sofreram um nível e acham que a vida vai ser só aquilo ali. Não é. A vida, o universo dá as oportunidades. A gente é que tem que usar o livre-arbítrio pra aceitá-las e vivê-las. Ou não. Só que se a felicidade estiver numa dessas opções e a pessoa não escolher, aí não adianta reclamar da vida, né? E muito menos do homem lá em cima. Porque aqui na Terra a gente vive sobre o nosso livre-arbítrio. Tá? Só pra lembrar. E para você que escolheu a Virgem Maria, vamos ver o que tem pra você? não desistir. Não desistir. A gente começa a resolver o problema e não desistir da batalha, tá? Por mais que você tenha batalhado na vida. A vida não é um mar de rosas, mas também depende muito das nossas ações e atitudes, tá? Procure sempre ser grata, grato, por quê? Porque você sempre prezou muito pela lealdade e fidelidade. E isso está vindo pra você. Mas como? Em quê? Pra quê? Porque agora você vai ter que usar o seu livre-arbítrio da melhor maneira possível, usando discernimento, sabedoria, porque você está no rumo certo pra tomar as decisões. Está sendo vítima de falsidade, de inveja e de ciúmes. Tá? A sua vida mudou por isso, mas agora você tem uma mudança pra fazer. É reverter. E isso está vindo. O problema já tem. Está vindo a opção de resolver porque o problema tem a ver com a figura de um homem. O que tem esse homem? Esse homem te tira o progresso, te tira as forças, te tira toda a energia, mas você consegue se repor. Por quê? Porque você tem uma segunda chance na vida. E essa segunda chance na vida, ela vem pra te trazer realmente a paz. Infelizmente, tem pessoas que conhecem outra pessoa, vão viver juntos, apostando, porque a vida é uma eterna aposta. Abre mão de muitas coisas pra seguir um objetivo em comum com a pessoa. Só que a pessoa não está nem aí. E aí, quando você se dá conta, a vida já passou. Mas tem tempo de mudar. porque deixa de viver das ilusões, deixa de viver no incômodo, na tristeza e na dúvida. Porque já começa a ter uma fase nova. E essa fase nova diz pra você assim, você não está sozinho. Você não está sozinho. então, é ter fé, ter esperança e não viver só de esperança e de fé, tá? Infelizmente, não se vive disso. Não é assim que funciona a vida aqui na Terra, tá? Pra gente colher alguma coisa, a gente tem que plantar. Esse é o livro Verdez. Então, é se fortalecer na sua fé, na sua esperança e se dar conta que não está sozinho. Porque aí você consegue realizar os teus sonhos que tem a ver com moradia, com lar, com casa e a mudança. Porque isso te traz a segurança tão merecida. Então, para de ter as incomodações, brigas, tristezas e para de ter perdas, tá? ou roubos de energia e demais alguma coisa. Por quê? Porque tem inovações, coisas novas vindo pra você. Aonde vão ser realizadas as revelações do que você precisa saber, independente se for bom ou ruim, você precisa saber. Porque aí você vai cair na realidade pra tomar a decisão do jeito que tem que ser tomada, tá? e não tenha medo de ser injusta. Porque a maior injustiça que está sofrendo é você e faz tempo, tá? Então, deixa de ser humilhada, espesinhada, como eu falo, deixada em segundo plano. Por quê? Porque tem, assim, uma colheita vindo pra você. O universo te traz de presente a vitória. Nossa, mas eu mereço porque eu tenho sofrido. é bem sofrido, é bem sofrido, mas você consegue. Na questão coração, o que que tem em coração? Tem algo vindo pra você, sentimental, tá? Esse algo que está vindo, você vai encontrar muito em breve, tá? E eu já vou avisar aqui, é lugar público, não é internet. Tem gente que conhece a alma gêmea não tem nada, acontece, tá? Só que a internet está cheia de malandro e malandro, tá? Então, é se policiar, abrir a porta da casa de vez em quando pra pegar um ar diferente, desligar o celular, porque a alma gêmea pode estar passando na rua, não na tela. Entendeu, né? Você tem uma realização, essa realização faz parte da tua vitória. essa chance nova faz parte da justiça sendo feita, usando a sua serenidade, a tua sensibilidade, porque você tem, tá? Use intuição e sexto sentido. Por quê? Porque aí você vai conseguir resolver problemas até com pessoas da família que têm que serem resolvidas, tá? E pessoas mais novas. usa bem o ciclo novo que começa por direito, porque aí você vai resolver os problemas com família, pessoas mais novas, aonde vem a falsidade, a mentira e o interesse. Aprenda a dizer não. Tudo isso sendo revelado pra você, provando e mostrando pra você que é por causa disso, por causa dessas pessoas que cruzam o seu caminho que você fica nesse impasse, não sabe o que faz, não sabe se anda pra frente ou se dá volta pra trás, mas agora você consegue atingir o teu objetivo, tá? Lidando com as raposas, com a falsidade, maldade, fofoca e calônios. Por quê? Porque tem um documento que tem algo pra vir pra você. com esse documento, com essa decisão, você consegue realizar tua colheita por merecimento, voltando a ter paz, voltando a ter prosperidade, porque aí sim você tá no rumo da felicidade pra realizar o que quer. Então, se mantenha serena, se mantenha sereno, tranquila, tranquilo, porque isso faz parte de um compromisso que vem, tá? Aqui, tanto na parte emocional, sentimental, como na parte financeira profissional, tá? Você tem uma mudança pra fazer em geral e essa mudança vem. Então, não é você que tem que sentar a beira do caminho e ficar chorando e esperando a vida passar, achando que é só isso que tá passando e que é o que tem pra você. Não, não é. Tem coisas boas sim. Às vezes bate angústia, desespero, agonia da pessoa, a pessoa só sabe pensar negativo e quando a gente pensa negativo, a gente não tem vontade de lutar contra, tá? Então, a gente, por mais que esteja passando por dificuldades, a gente sempre tem que pensar positivo, porque não existe cruz que não se possa carregar, tá? tem gente que diz ah, essa cruz tá pesada demais, mas infelizmente é assim, a vida é assim, mas a gente consegue superar, basta ter foco, força e fé. Foco, força e fé. se tivermos as três coisas, dificilmente a gente não consegue chegar no destino e realizar. Você consegue. e para você que escolheu Santa Rita de Cássio, a santa das causas impossíveis, foi difícil chegar até aqui, mas isso não quer dizer que vai continuar impossível e difícil até o final, tá? Então, perseverança, perseverança, porque tem um ciclo novo para viver, fase nova para vir, e esse ciclo novo te tira das perdas, angústias, prejuízos, preste atenção, porque chegou a hora de tomar as decisões e fazer o que tem que ser feito, usando o seu livre-arbítrio que você consegue atingir o teu objetivo, que é ter momentos de felicidade, se sentir feliz, se sentir grata e grato por tudo que passou, porque tem um futuro bom, porque tem um objetivo sendo alcançado, tá? Então, não perca a paz, mais do que já perdeu, se mantenha tranquila, tranquilo, por quê? porque, apesar da inveja, do ciúme, você consegue vencer, você tem a vitória, porque tem uma chance, essa chance vem para te revelar tudo isso, revelar as pessoas e situações. Com essas revelações, você vai ver que sofreu por causa disso e deles e delas, mas você tem uma vitória, então, partir de agora é se dar com as pessoas, ter um convívio social, porque a gente não tem como não viver uma vida social, a gente precisa de todo mundo e todo mundo sempre vai precisar de alguma coisa de você, então, é saber lidar com as pessoas, tá? porque você tem coisas novas vindo para você e isso que vem para você tem a ver com a pessoa conhecida, amiga, por quê? Porque aí você já tem uma mudança, uma transição, então, não perca a esperança, tá? Por mais que pareça difícil, impossível, sempre tem uma porta que se abre para a gente poder passar, use a sua força positiva porque você tem tudo para realizar, você e essa pessoa tem a ver com o sexo feminino também, a pessoa que vem para ajudar você, tá? Então, se mantenha firme, se mantenha forte, porque aí você vai conseguir ter o progresso tão almejado e desejado, parando de ter dívidas, dúvidas e incertezas, porque vive numa insegurança total, mas agora você consegue se reestabelecer, se reerguer, nem tudo está perdido, tá? Então, é parar, pensar, ter foco, fé e o objetivo, porque aí você consegue realizar, porque já está vindo na tua colheita coisas novas e você tem pessoas para encontrar. esse encontro tem a ver com vida profissional, tem a ver com família também, para resolver o que tem que ser resolvido, principalmente com pessoas mais novas, tá? ambiciosas e gananciosas. Mas aí você resolvendo, você consegue tomar as atitudes para atingir o objetivo que você quer. O que tem a figura de um homem? O que tem esse homem? Esse homem, eu tenho que falar, tá? Esse homem faz parte da família, mas é das raízes velhas e tem o desencarno, tá? Então, é através disso que tem coisas que tem que serem resolvidas daqui para frente, partilhas feitas, coisas para decidir e lute pelo que é seu. Porque tem gente que se puder dar uma puxada no tapete para ficar com um pouquinho mais que os outros, vai ficar. você tem que se manter firme, segura. Por quê? Porque a justiça vai ser feita e haja sempre com justiça. Porque tem coisas novas e encontros vindo para você. Esses encontros fazem parte da tua colheita. Você aprendendo a cortar o que tem que cortar, você tem uma segunda chance de poder realizar as coisas, tá? E voltar a ter paz na vida. Na vida sentimental, o que tem vida sentimental? Ah, mas eu já estou numa certa idade, ou eu já passei por tanta coisa que eu não quero viver nada na vida sentimental. Eu falo aquilo que sai, a pessoa vai realizar se quiser. As consequências daqui na terra que vem para a gente depende da nossa decisão, a livre escolha, ou faz, ou vive, ou não faz, ou não vive aquilo, tá? Por que? Porque tem algo vindo, como eu falei, documento para ser realizado, para ser resolvido. Então, é ter cuidado, observar as pessoas, porque essas pessoas vão ser reveladas para você. Tem gente que vive assim, 50, 60 anos de vida, e tem as pessoas da família. Até então, é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas quando alguém da família raiz velha volta para casa, vamos dizer assim, aí a ganância parece que aflora. Aí é um bando de urubus querendo tirar um do outro um pedaço maior, tá? Então, é observar. Você tem esse compromisso na vida, a onde é a justiça sendo feita, e isso vem para você para resolver os teus problemas, tá? Resolva, você vai conseguir, na virada do ano, você já vai ter uma mudança bem melhor e diferente, tá? Mas isso é merecido, então, não tenha medo de continuar a batalha para lutar, porque a vitória é sua, eu tenho certeza. opxá, oriô, salve o povo cigano, salve a espiritualidade, as santas, em sua divina misericórdia, trazendo sabedoria e discernimento a todos vocês, para vocês poderem viver a vida de vocês dignamente, ter prosperidade, saúde e felicidade, com a força e a benção de Oxalá Jesus Cristo. Oxalá